Olá pessoas, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, vamos a mais um vídeo do canal Coisas de Luiz. No dia de hoje, vamos falar sobre a série Espiritualidade, tá bom? E antes mesmo de eu dizer qual o assunto desse vídeo, eu quero pedir que você dê uma curtida no vídeo, que você também se inscreva no canal, para você ser um dos primeiros a receber notícias quando a gente atualizar os vídeos e também no final do vídeo, caso você goste do vídeo, a gente tem uma interação energética, você pode também compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, tá bom? E também me seguir nas redes sociais, que eu sempre falo e coloco aqui nos comentários, tá? Então, o vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre a... É, eu bati na câmera, né? Eu sempre pago esse mico. Quero falar com vocês hoje sobre a filosofia da afirmação positiva. Todo mundo sabe, pelo menos se não sabe, vai saber agora, né? Que eu sou apaixonado pela Louise Ray, né? A Louise Ray foi uma das precursoras das afirmações positivas, do pensamento positivo, do trabalho com as afirmações positivas. E eu costumo dizer que a afirmação positiva não é só uma frase, uma sentença. Existe, por trás disso, uma filosofia de afirmação positiva. Ou melhor dizendo, uma filosofia de vida, de pensar e agir positivo. A Louise Ray vai dizer, nesse livro, vocês sabem que eu gosto sempre de mostrar a fonte, né? Nesse livro aqui, o Poder das Afirmações Positivas, ela sempre fala o seguinte, né? A base, ela já começa dizendo que a afirmação é toda palavra que eu digo ou todo o meu pensamento. Qualquer pensamento meu é uma afirmação. Porque, às vezes, a gente pode achar que a afirmação é só o que eu falo. Não. O que eu penso, um pensamento meu, também é uma afirmação. Dessa forma, eu posso falar palavras positivas ou palavras negativas. Então, afirmações positivas ou afirmações negativas. Como eu também posso ter um pensamento positivo e um pensamento negativo. Afirmações positivas e afirmações negativas. Então, o nosso trabalho, quem trabalha com essa linha de filosofia, de positividade, né? De fazer essa troca, de expandir a consciência e, por isso, mudar o paradigma, né? O paradigma negativo para um paradigma positivo. É necessário a gente atentar para esse primeiro conceito. Saber que o que eu penso e o que eu falo são afirmações. E identificar a quantidade de afirmações positivas e negativas que eu tenho. Talvez, a gente, você e eu, a gente fala muita coisa negativa e pensa muita coisa negativa. E aí, a Louise Ray vai orientar a gente da seguinte forma, né? A gente pode pegar uma afirmação positiva, repetir, como eu gosto sempre de dizer, escrever e trabalhar aquela afirmação positiva durante o nosso dia. O que a gente tem que entender é que, por exemplo, se você tem 27 anos e agora está chegando esse vídeo para você, ou está chegando essa ideia de afirmação positiva, os livros da Louise Ray ou outros livros que falam de filosofia positiva, psicologia positiva, né? De uma postura mais positiva. Você pode dizer assim, ah, ok, vou ler e vou experimentar isso. E aí você acorda de manhã e diz assim, ah, deixa eu ver. A primeira palavra de manhã é muito importante, a nossa primeira frase, o nosso primeiro pensamento. Porque normalmente, ao acordar, o primeiro pensamento, a primeira ideia, sempre é uma ideia negativa. E ela vai pautar o nosso dia. Então é importante eu começar a mudar o paradigma já de manhã. Então, ao acordar, fazer um agradecimento, uma oração, uma prece, ou apenas dizer uma frase positiva, agradecendo, gratidão, Deus, gratidão, universo, pela minha noite de sono. Pronto, mas normalmente a gente já acorda reclamando. Já acorda, droga, segunda-feira, droga, tem que trabalhar. Ai, que saco, esse vizinho fez zoada. Ai, minha mãe é chata, meu pai é muito chato. E a gente já acorda nesse espírito negativo e de reclamação. Ai, a gente depois não entende por que o dia da gente torna-se um dia difícil. Porque, na verdade, a vida devolve pra gente o que a gente dá pra vida. Então, se eu dou pra vida murmuração, reclamação, se meus primeiros pensamentos e sentimentos de manhã já são negativos, consequentemente, eu vou receber de volta, pela lei da atração, as coisas negativas. Então, é importante, desde cedo, já eu começar agradecendo, tendo uma postura positiva, uma atitude positiva e uma fala positiva e um pensamento positivo. Mas tudo bem, a Luísa Reita até nos orienta nesse livro, que é daí que eu tiro essa ideia, essa construção de filosofia positiva, porque não basta você dizer apenas uma frase positiva durante a manhã ou até sair o trabalho, ir pro trabalho, né? E você, ai, tudo está bem no meu mundo, e passar o dia todo reclamando, murmurando do seu chefe, do seu trabalho, da sua esposa, do seu esposo, dos filhos, de tudo. Aí você diz, não funciona a afirmação positiva, tá vendo? Acordei de manhã, agradeci, fiz uma prece, fiz uma afirmação positiva, mas meu dia foi o inferno. Imagina, o seu dia foi o inferno, porque você fez esse dia, esse é o inferno, reclamando todo dia. O seu foco durante o dia foi no negativo. O seu foco foi nas coisas ruins. E aí que a gente foca e expande. Então, por isso que é bem importante a gente entender que a afirmação positiva, ela tem que ser feita, não é só uma frase, é uma postura. E como eu sempre digo, é um exercício. Então, se hoje eu tenho, sei lá, 27 anos, conheci agora a afirmação positiva, hoje no meu primeiro dia estou fazendo a afirmação positiva, aí amanhã eu paro de fazer a afirmação positiva, ou amanhã não deu certo e eu não vou fazer. Lógico, você só fez um dia, é preciso um treino, porque foram, eu estou pegando esse número 27, né? Foram 27 anos pensando negativo, focando no negativo, dando atenção ao negativo. Se hoje, aos 27, você quer mudar isso, você precisa começar um treino, um exercício, que vai começar de hoje por diante. Eu gosto sempre de dizer que é como academia. Ninguém vai na academia fazer musculação e no primeiro dia já pega todos os pesos e já sei lá, transformado. Não, no primeiro dia você vai, pega os pesos que dá para você pegar e mesmo assim sai todo dolorido. Tanto é que às vezes não quer nem voltar no outro dia. É esse exercício. Às vezes a gente faz a afirmação e não dá muito certo, a gente não quer fazer no outro dia porque acha que não dá muito certo. O pulo do gato aqui vai ser a nossa perseverança nesse exercício. Tanto no exemplo da academia, em perseverar ainda os outros dias, como na filosofia da afirmação positiva. A gente sabe que não é o pensamento que atrai, mas sim o sentimento. Mas nesse exercício de afirmação positiva, a gente começa pensando positivo, falando positivo, para que gere um sentimento positivo e assim a gente começa a atrair. Por isso que eu dizei, de manhã tudo está bem no meu mundo e durante o dia eu estar reclamando, eu estou vibrando na emoção negativa. E é por isso que as afirmações positivas não dão certo na sua vida. Tá? Então que a gente possa refletir nesse vídeo de hoje, vai ser um vídeo bem curto. Como eu estou vivenciando a afirmação positiva na minha vida? Você pode até pegar um papelzinho, não tenho nenhum papel aqui, você pode pegar um papel e escrever uma afirmação positiva, escolher uma, tudo está bem no meu mundo, a lei da atração só atrai o que é melhor para mim, anota e deixa no bolso todo, e durante o dia você vai pegando, quando lembrar um pensamento negativo, quando pensar em algo, tira do bolso, leia a frase, mentaliza, lembra e volta. A gente pode fazer outros artifícios, né? Colocar na tela do computador aquela frase, colocar no celular como um lembrete, né? Anotar na agenda, para que a gente possa ir estimulando esse nosso cérebro, aí trocando as afirmações negativas, que ele está tão acostumado, tão bombardeado, pelas afirmações positivas. Quem me conhece sabe que eu não uso a palavra difícil, então eu não digo assim, ah, é difícil. Não, eu digo assim, é trabalhoso para quem está começando, mas depois isso vai se tornar mais natural na nossa vida. Então eu quero propor a você, que você coloque aí nos comentários qual a afirmação positiva que você escolheu para dizer no dia de hoje, tá bom? Gente, quero agradecer. E antes de terminar, calma, não vai embora não. Eu quero dizer que você curta nosso vídeo, que você se inscreva aqui no canal e compartilhe nas suas redes sociais este vídeo, tá bom? E eu vou terminar com a afirmação positiva, que todo mundo diz que já é a minha cara, mas ela é da Luiz e Rei, mas eu gosto muito de usar, que é o seguinte, tudo, tudo está bem no meu mundo. Gratidão. Tchau. Tchau.